Verdade e Vida Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil Verdade e Vida Com o pastor Hernandes Dias Lopes Você tem percebido que a família está sendo atingida E atacada com armas de grosso calibre Há uma espécie de conspiração contra a família E o que é triste É que este ataque vem daqueles que deveriam defendê-la A família está sendo atacada na imprensa Na mídia Nos palácios Nas casas de leis E até nas cortes No programa de hoje nós vamos conversar sobre esse assunto Valorizando a família É o nosso tema Não vá embora Nós já estamos de volta para tratar com você Sobre este importante assunto Nós vamos conversar com você sobre o tema Valorize a sua família E vamos tratar deste assunto A luz de Deuteronômio capítulo 6 Versos 4 a 9 Ouve Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás pois o Senhor teu Deus De todo teu coração De toda tua alma E de toda tua força Essas palavras que hoje te ordeno Estarão no teu coração Tu as inculcarás a teus filhos E delas falarás assentado em tua casa E andando pelo caminho E ao deitar-se E ao levantar-te Também as atrarás como sinal na tua mão E te serão por frontal entre os olhos E as escreverás nos umbrais de tua casa E nas tuas portas A família é o nosso maior patrimônio É a nossa maior riqueza Você pode ter todas as glórias desta vida Você pode conquistar todos os troféus deste mundo Você pode chegar ao topo da pirâmide social Você pode amealhar riquezas, fortunas Um império econômico Mas nada disso tem valor Se você perder a sua família Aqueles que tentam construir o seu sucesso Sobre o escombro da família Sofrem desesperadamente E esta vitória tem um sabor extremamente amargo Hoje nós temos assistido com muita tristeza A família sendo perseguida Atacada Há uma espécie de conspiração contra a família Forças ocultas e forças declaradas Querem hoje minar, solapar E desbarrancar os fundamentos da família A imprensa, a mídia, as casas de leis Os palácios, até as cortes As pessoas querem hoje desconstruir os valores da família Querem quebrar essas pilastras Que mantém a família erguida Querem, por exemplo, acabar com a ideia de gênero Querem, por exemplo, acabar com a ideia dos papéis no casamento Querem desconstruir Aqueles valores e princípios Que Deus estabelece em sua palavra E até a Constituição da República Federativa do Brasil defende Nós precisamos valorizar a família E o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versos 4 a 9 Vai mostrar primeiro o compromisso que os pais têm Em transmitir aos seus filhos esses valores Porque esta formação, esta valorização Precisa ser passada de pai para filho De mãe para filha Nós precisamos criar dentro da família Uma cultura da valorização da família Uma vez que todas as outras forças Parece que querem minar a família E é preciso dizer Que aqueles que conspiram contra a família Estão dando um tiro no próprio pé Porque destruir a família É atacar a igreja Destruir a família É desconstruir a sociedade Um país é do tamanho das famílias que a compõem Então nós precisamos lutar pela família Valorizar a família Valorizar o casamento Valorizar o papel do homem O papel da mulher Valorizar a formação moral dos filhos Construir aqueles princípios e valores Que vão se tornar verdadeiras colunas Para que famílias sólidas Construam igrejas sólidas E abençoem a sociedade Hoje eu quero pensar um pouquinho com você Sobre esse texto de Deuteronômio E a Bíblia diz assim Amarás, pois, o Senhor teu Deus De todo o teu coração De toda a tua força De todo o teu entendimento E estas palavras que hoje te ordeno Estarão no teu coração E tu as inculcarás aos teus filhos Andando pelo caminho Ao levantar-te Ao deitar-te O que significa isso? Significa que os pais Só podem ensinar eficazmente Os seus filhos Pelo exemplo Nós não ensinamos os nossos filhos Apenas com palavras Mas, sobretudo, com exemplo O exemplo não é apenas Uma forma de ensinar É a única maneira eficaz De fazê-lo Por isso a Bíblia diz Amarás, pois, o Senhor teu Deus E depois Tu inculcarás Nos teus filhos Aquilo que está no teu coração Eu não posso dar o que não tenho Eu não posso instruir o meu filho A minha filha Nos caminhos de Deus Nos caminhos da verdade No caminho da justiça Se eu não conheço esse caminho Se eu não fui transformado Por estas mesmas verdades Mas é interessante Que a Bíblia diz o seguinte Estas palavras estarão No teu coração Pai e mãe Precisam estar comprometidos Com valores saudáveis Com princípios espirituais Graníticos Para que então Eles possam ter eficácia No ensino Na instrução No discipulado De seus filhos É curioso que a Bíblia diz assim Estas palavras que hoje te ordeno Estarão no teu coração E tu as inculcarás Aos teus filhos O que é inculcar? Inculcar É colocar na cuca É colocar na mente É ensinar um princípio E repeti-lo E repeti-lo E repeti-lo E tornar a repeti-lo Nós Temos uma tendência Para assimilar o que é mal Não precisa ensinar Se aprende naturalmente Porque a inclinação Do nosso coração é mal Mas para educar Os nossos filhos Nos princípios saudáveis É preciso perseverança É preciso trabalho É preciso empenho Mas note uma coisa Não é informação De cabeça para cabeça Não é de cuca para cuca Essas palavras estarão No teu coração E tu as inculcarás O que isso significa? Significa o seguinte Que para você Transmitir Com eficácia Os valores morais E espirituais Para os seus filhos Estas verdades Não podem estar apenas Na sua cabeça Preciso estar Sobretudo No seu coração Você precisa estar Aliançado Comprometido Com esses princípios E valores Ou seja Você só pode ensinar Os seus filhos A amar a Deus Se você ama a Deus Se você ama a Deus Você só pode ensinar Os seus filhos Os preceitos de Deus Se esses preceitos de Deus Estão no seu coração Não adianta você dizer Meu filho Eu quero que você vá para a igreja Se você não vai Meu filho Eu quero que você seja honesto Se o seu filho Flagra você Falando mentira Você não pode ensinar O seu filho A viver uma vida digna Se você tem Áreas da sua vida Vulneráveis Brechas No escudo Do seu caráter Se você tem Caixa dois moral Na sua vida É necessário Que você pai Que você mãe Seja o paradigma Seja o exemplo Para os seus filhos Para que você possa Construir uma família Sólida Que vai ser uma bênção Na igreja E uma bênção Na sociedade Valorize a sua família Não desista da sua família Não desista do seu casamento Não desista dos seus filhos Saiba disso Nenhum sucesso seu Compensa o fracasso A derrota Da sua família Então dê o seu melhor Para a sua família Ore pela sua família Ame a sua família Interceda pela sua família Dê o melhor Do seu tempo Do seu coração Da sua agenda Para a sua família E você certamente Vai colher frutos Abençoados Dessa semeadura Eu quero orar com você Pai Em nome de Jesus Aplica esta palavra Ao coração Daqueles que nos assistem Em nome de Jesus É que oramos Amém Nós estamos muito felizes Em poder entrar na sua casa E compartilhar a palavra de Deus Muito obrigado Por estar assistindo Ao programa Verdade e Vida Nós temos percebido Que Deus tem usado Muito o pastor Hernandes Para a proclamação Do evangelho Da graça de Deus E nós presbiterianos Do Brasil Queremos que o nome de Jesus Seja glorificado Através deste programa E estamos felizes Porque temos percebido Isto acontecer A cada domingo A cada dia Em que o programa Tem veiculado E abençoado Tantas pessoas E assim Nós ficamos à vontade Para convidar você A ser um parceiro Em missão Do programa Verdade e Vida Aceita o desafio Então ligue agora Sim, agora 0800-119-105 E participe deste Ministério Evangelístico Da Igreja Presbiteriana Do Brasil Que desde 1859 Dá a sua contribuição Na expansão do Reino de Deus Você pode inclusive Visitar uma Igreja Presbiteriana Mais perto da sua casa A nossa equipe Já está a postos Para receber a sua ligação 0800-119-105 Veja, agora Você pode ligar agora mesmo E você será um novo Parceiro em missão Do programa Verdade e Vida Se você preferir Poderá se cadastrar Pelo site do programa www.verdadevida.com.br E gerar o boleto Que poderá ser pago Em qualquer agência bancária Ligando agora Para esse número Que eu falei O 0800-119-105 Ou se cadastrando pelo site Você receberá gratuitamente Em seu endereço Este livro de meditações bíblicas O Gotas de Esperança Para a Alma São mensagens bíblicas Que o pastor Hernandes Preparou com muito carinho E nós enviaremos gratuitamente Para você Uma meditação para cada dia do ano Gotas de Esperança Para a Alma Então você liga Para o 0800-119-105 Ou se cadastre pelo site E nós enviaremos Para você gratuitamente Este livro de meditações bíblicas Então Tome nota com carinho E ligue Ligue agora Como eu disse Os nossos irmãos Já estão a postos Para receber a sua ligação 0800-119-105 Eu gosto muito desse número Porque eu me lembro Do Salmo 119 O versículo 105 Então ligue 0800-119-105 Em nome da PECOM Agência Presbiteriana De Evangelização e Comunicação Desde já Nós agradecemos a você Por ser mais um parceiro em missão Do programa Verdade e Vida Nós voltaremos em outra oportunidade Se Deus permitir Até lá Fique com Deus Eu quero agradecer a você O apoio que você tem dado Ao programa Verdade e Vida Assistindo o programa Falando para os seus amigos Compartilhando com a sua família Quero agradecer as suas orações E a sua ajuda Para que este programa Abençoe milhares de pessoas Em toda a nação brasileira Deus abençoe você E recompense você por isso Se Deus quiser No próximo domingo Nesta mesma emissora E neste mesmo horário Nós estaremos de volta Música 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 Música